E é alto né, vai ter um bug lá para você poder tá escolhendo que ele facilita um pouco mais Olha lá então ficou faltando só o componente eletrônico justamente o que você tá precisando E finalizou desativação de torretas o que você vai prestar o restante foi muito fácil Muito fácil, muito fácil, muito fácil, armando bunker, delegacia, fazenda, abrindo baú, nossa Não, o restante é fácil, isso aqui se você se pegar também, olha aí ó, aqui já é complicado, por causa do chumbo E aqui já pede 15, 5, aqui já é avançado, avançado mas muito bom Essa daqui cancelamento de patrulha, tem gente que gosta, 10, eu já não gosto dessa daqui não, eu evito ela Mas agora vai vir zumbi pra caramba, eu esqueci de pegar a máscara Será que tem ali no esgoto, limpa a radiação, essa aqui é só o tapete, só tá, retira Estou na, pra limpar a radiação do setor mesmo, não é, isso aqui só, mostrando mesmo, só pra mostrar mesmo, tá galera Vamos lá pegar as coisas pra gente poder tá invadindo o bunker, bravo Não, é só o teu level 15, depois muda Agora vamos vir aqui ó, galera que tá chegando o painel E atente ó, desativação de torretas, que foi o que a gente fez ali agora, tá A gente ativa aí o painel de segurança Muito cuidado aqui nessa hora, galera, vamos ver que tipo de zumbi é esse ó Strome Trooper E já veio um explosivo também, tá, vamos sair daqui ó Deixa ele explodir ali, tranquilo Aqui agora eu tô ligeiro, eu vou colocar a K47 Porque da última vez que a gente veio aqui, galera Veio três daquele, ó, motineiro Beleza E o outro, vomitador tóxico, tá galera A gente já morreu, tá Agora aqui a gente vai morar aqui inteira Porque da, lembra mano, eu não quero passar por esse, por essa situação de novo não Tá Primeira vez que a gente viu, eu vi os três cospidores tóxicos ali, cara Nossa, mano, cada um tira quarenta de dano, eu fui de base rápido Agora eu aprendi a lição Cadê, ó Gritão Então a gente já passou já da primeira parte Beleza Né, ô cara, eu preciso que ele explodir Toma cuidado, ele não tenta matar ele, tá Ou você vem com a Com uma arma que evita a explosão dele Ou uma arma que causa muito dano nele Ou nem tenta Ele trava no 1 Ele trava no... E essa escadinha, cuidado com ela também Às vezes você trava nessa escadinha aqui, ó Não confio Beleza Agora vai ter, subi pra caramba, doido Essa nossa glock já tá indo de base Como eu não tenho curandeiro É... Bolseiro Vou colocar outro aqui, ó Ó, aquele ele quebra a nossa roupa Mas aquele é um pouquinho mais legal No laboratório que ele é apelão No laboratório ele é apelão total Certo? Opa Agora vamos adicionar Como eu não tenho bolseiro Toda hora eu vou ter que ficar fazendo isso, né Beleza Olha o Daniel Manda um salve Pra senador Salve aí pra senador Pra senador Né, senador Subiu a mensagem ali Eu não vi o restante, mano Foi mal, cara Pera aí A galera que tá chegando esse tipo aqui Tá Ó, sem parar Dedão no gatilho Falhou, não tem problema, né A galera Então vamos colocar essa glockzira aqui Pra gastar logo ela Comer um feijãozinho, tá? Se tiver dúvidas aí Deixe aí no chat Que já já eu leio, tá? Ó, finalizou rápido Esse daqui se puder ir na K47 Tem modificação Tá vendo, galera? Mas também tem O certo é você atirar, né Atirar e ficar, né É, dedilhando pra não falhar, né A arma Mas nesse zumbi ali Não tem como não, cara Tem que ser rápido pra matar Se você ficar fazendo onda Ela vai falhar de qualquer jeito Tá sem modificação, né, galera? Vai ficar acaricendo a K47, não Ó lá, colocou escudo Esse aqui atrapalha a gente De uma forma surpreendente Ó, eu não trouxe Cadê a máscara? Mas eu sou esperto pra caramba, né, galera? Eu fui buscar a máscara e não trouxe Onde usa as moedas Tô com algumas, né Sempre que tenta entrar no posto de gasolina O jogo puk sai O que fazer, cara? Tentar forçar a parada Empacaxi Entendeu? Mano, eu não trouxe a máscara, cara Mas tudo bem, vamos lá Eu fui atrás dela e esqueci Ó, esse aqui é problema Tá vendo, ó Problema detectado, galera Não tem problema não A gente faz sem máscara mesmo Aí, certo? Agora vamos chamar o motineiro aqui de novo, galera Esse aí são a... É aquelas hordas lá, não tem? Olha o Bex Bora Bex Bota salve, né, Daniel? Sê tudo Bota, Daniel Jave for news na área Certo? Aí, já era esse Agora vamos colocar aqui, galera Aqui é 47, né Explosivo já ficou por lá mesmo Tá? Aqui vai vir um colosso Vai vir aquele zumbi que tem... Ó, motineiro Mata logo! Aí, garoto Ó, pra que eu trouxe a máscara Beleza? Mas eu aviso vocês, né? Olha aí Pra que que serve a máscara? Não trouxe Eu trouxe, não trouxe Mas é um bonitinho, mano É que eu dei prioridade lá pras armas, né? Olha aí, ó Ó, esse aqui a gente pode ter na Glock Será que eu pego o bolseiro? Hã? Será que vai encadrar o bolseiro? Vai quebrar a arma? Não, né? Vou colocar aqui Tá, nossa Ganhou uma habilidade boa, galera Pelo menos Vou até ativar ela Olha aí, ó Não veio o bolseiro Mas tem uma habilidade boa, vai Não, galera? O Jace já foi embora Aqui é o próximo Aqui é o próximo Muito super, né, galera? Aí, já era esse Outro super Beleza, beleza A radiação já começou a cantar, tá? Toma cuidado, galera Porque a radiação já começou Agora vamos vir aqui, ó Trazer esse daqui Esse bonitinho manso Aí, garoto Já era Vamos tentar abrir essa portinha aqui Antes que a radiação comece a castigar a gente Já corre, tá? E vem direto nesse daqui, galera Ó Beleza? Olha aí Pera aí Ô, 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 ô Cuidado, tá? Agora solta o Skiru, galera Solta esse 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 O vermelhinho não solta, tá? Porque esse vermelhinho ali Ele vai te atacar, tá, galera? Aí saiu o boss O boss ele taca a metade da vida, tá? Estão bem tranquilebas aí, né? Deixa eu gastar logo Atacar aqui Vem pro cantinho aqui, tá, galera? Só tomar cuidado com a Radiação também do setor Pra você não ir de base Ô, caramba, deixa eu colocar a Glock Entendeu, tá? Glock tá tirando nove de vida, galera? Vamos lá com a Glockzera agora, ó Aí ele vai parar Tem só um, só Ele já comeu dois pirujá, cara? Tá guloso aí, mano Não, galera? Pózinho guloso, rapaz Olha aí Cinco mil de pontos já Flagraram essa? Cinco mil de pontos já Glockzera, sem modificação nenhuma, ó Muito tranquilo, tá, galera? Pera aí Mais um Mais um Pera, que é o clássico É o clássico É o primeiro, né, galera? Né? É o soco super sério, tá? Beleza? Vamos lá É o clássico Opa, vem um pouquinho mais pra cá Tá muito longe de mim Tá com medo? Né, galera? Vem cá Agora sim Carregando aí O soco super sério Do Sayajin Que comédia Esse menino, né? Que comédia Esse menino Deixa eu ver O chat ali Né, galera? O Leonardo Onde Usa as moedas Cara, o laboratório É uma boa Né? Agora eu nem sei Se eu vou pegar a máscara Não, tá? Deixa eu já pegar Essa caixa aqui, galera Eu vou guardar os itens lá em cima, tá? Vê como eu tô aqui Vai estar lotadaço Você viu como é que funciona, né? Vamos lá Gold Tô lutando pra conseguir Quatro Nossa Eu trompecei no baú ali Peguei, mano Olha aí Nossa primeira caixa, galera Nossa primeira caixa aí, hein? O que vocês acharam? Da primeira caixa Do bunker bravo Primeira premiação, ó Ó Agora vou usar Ih, eu gosto disso daqui Pra caramba, viu? Beleza O que vocês acharam aí? Deixar isso daqui, ó Deixa só as armas Vou guardar o restante lá em cima Tá vendo? Olha que legal, né, galera? Muito bom Muito bom mesmo E a roupa da militar, tá? Eu ia vir com a roupa da SWAT, mano? Ah Que essa habilidade Eita, né? Por Walter Walter White White A coisa é muito fácil Tropece um pouco Que você pega, né, galera? Colocar Anotei Se ele não Joga last day Eu entendo Então vamos Vamos pegar essas armas Tem bastante arma lá embaixo, né, galera? Tem bastante arma Bora Eu joguei todas as coisas aqui Que a gente já tinha lá É Não vai precisar de mais nada, não Cura Já tem lá Vamos lá Ah, ampula É deixando ampula E tem a máscara, né? Mas a máscara agora não Mas vamos pegar, né, galera? Pô, eu trouxe a máscara E não vou usar Quase não usei mesmo, né? Quase não usei mesmo Vamos lá Deixa eu andar É bom pra estar usando ela também A capita de pára É, tá jogando last day mesmo? Isso, né? Tá jogando last day mesmo? Eu acho que não Oh, Michael Beleza Dá pra fazer? Lógico que dá Olha como é que dá Que eu tô aqui, ó Full Glock Sem modificação, né, galera? É, vamos colocar essa daqui Vamos lá Terceiro andar Que é o mais chatinho aí, né? Vai na vermelha Um baú Só tu Ixi, um baú Na amarela Verde Qualquer uma Beleza Vamos desativar tu Entra aqui, ó Zilda Beleza, Zilda Like 35, Clariton Valeu, hein? Bora deixar o like, né, Tomás? Obrigadão Ah, aqui tem paciente zumbi, né? Vamos tá pegando uma Glock Um pouco mais nova Ou será que vai vir Ó, tá vendo que eu tô com set de radiação? Cadê? Eu vou tomar esse daqui, ó Deixa eu ir com a AK Pra ver que tipo de zumbi que é Olha, eu diminui pra 6, tá? É, esse aqui não Esse aqui se puder mata rápido Oxi, já Oh, dois ainda? Não, não Esse aqui mata rápido, Clariton Beleza Minha primeira borte do bunker bravo aí Foi por conta dele Deu 4 desses daqui O ataque dele é 40 Tá? E não tem como defender o ataque dele, cara Eu descobri isso, né De uma forma bem surpreendente Tá? Foi registrado Subiu, explodiu, explodiu, ó Quem é tu? Vomitador Caramba Outro vomitador? Caramba Já era, tá, Clariton Olha lá Vou colocar a Glocker aqui Peraí Vou superar aqui agora Quem será que é? Bombástico? Assassino, Clariton Assassino Será que ele vai acertar? Não é nada, Clariton Olha lá, olha lá, olha lá Peraí Cuidado Travou? Travou não Travou não, né? Mas agora foi Beleza? Olha aí, ó Parasita foi de base Vai pelo cantinho aqui, ó Quem foi que falou? Foi o manão? Não, cantinho Esse zumbi vai ser o zumbi daqui, ó Se você tiver um AK De preferência Pra matar rápido Cadê? Ele é bem chato Esse zumbi aqui, ó Vem, rapaz Só tá se fazendo difícil Tá, Clariton Aí, agora ele veio Vem aqui pro cantinho E não tem perdão não Atira mesmo Tá vendo? Mesmo assim ele ainda te acerta Ai, cara, não me viu Beleza Deixa eu trocar pra coloca aqui Aí, beleza Tamo chegando lá, hein, galera Quem é tu? O espetor disse Tá Beleza? E quem tá ali? Então Opa Fácil Fácil Bônus Rodada bônus Cadê, galera? Cuidado que ele é forte Você falou que era bônus Tá, cara Mas ele é forte Cadê, galera? Eu tô com a shotgun Aqui no cinema Vamos usar a shotgun Vamos usar a shotgun Eita, agora vai Não, vou usar a shotgun No bombástico Pra ver se Que acontece Esse aqui é Ó Ai, minha espetinha Quer me acertar Aí, ó Tá de boa, hein Tá de boa, hein O bosque é complicado Cuidado, viu? Ah, não Esse daqui é sem perdão Cadará Esse daqui é sem perdão Morreu Morreu, cadará Morreu Esse tá morto Você viu? Eu não contei ao certo Quantas armas eu trouxe, não Mas você que tá assistindo Viu, né? E vai ficar registrado É só contar depois Cadê, cadará? Assassino Assassino Vem cá Não fica de paradinha, não Cadará? Morreu? Tá conseguindo passar? Aí, passei Beleza? Já era esse aí Na pura Glock Vamos para o próximo Cuspiro de Ace, hein, galera? Tô de base, hein Olha Tive nem chance pra ele Fiz isso aqui agora Será que dá pra matar? Motineiro Se não colocar escudo Boa, garoto Continue sempre assim Vamos testar um pouco M16 agora Gritão Ó, M16 Galera Sem modificação alguma Ah, tinha que ser você, né? Cadê? Ah, tirou, né? Beleza? Vou colocar a K-47 Que eu não sei Que tipo de zumbi Vai estar aqui, ó Se for aquele zumbi de 500 250, né? Agora De evento Ah, não veio Mas vamos lá Mesmo assim Fascination Beleza Deixa essa K aqui Pra estar utilizando O bonitinho Que saí dali, ó Opa Eita, noz Acabou Ah, não acredito que ele me acertou ainda, mano Eu fiz mó manobra Pô, foi mó manobra legal ali, cara Ah, galera Ele me acertou Ele me acertou, mas não funcionou Tá, coloca a autocura Caramba Eu fiz mó manobra da hora ali, mano Tava tudo planejado já O jogo esqueceu de combinar comigo Ah, galera Olha lá Eita piga Ele de novo Mais uma K, então Ah Pronto Consegui Vem cá, 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 cá M16 Toma conta de você De vocês M16 Toma conta de vocês Beleza Não Hum, rapaz Pensei que ia me acertar Agora vamos esse aqui, ó Certo A K-47 Pra esse aqui Que é ser massagem Cá, cara Eita, noz Ficou bem em cima ali Mas você também é um bonitinho Dos mansos, né Vamos usar a shotgun agora Cá, cara Vamos testar a shotgun Shotgun calibre 12 Não posso demorar, não Sai daí, rapaz Pronto Cá, cara Ó Olha a 12 Olha a 12 Olha a 12 Cadê lá Esse aqui não enche a vida Ó Eita, pega Não, acerta não Não enche a vida Eita, pega Toma Tiro de 12 Cadê lá Agora ele está de 12 No bunker Certo É um bombástico Cadê lá Viu dois ainda, hein Toma Caramba Explodiu mesmo assim Ver Perfeito Vamos colocar M16 aqui Certo Olha aí M16 Estamos chegando Tem as torrentas Tudo livre Passe livre Beleza M16 até lá Explosivo Se exploda Eima Não vem não Agora O gritão Agora que tem Um segredinho Aqui, tá Vou colocar Vou comer o feijão Vou ativar a máscara E só uma Que eu acordei Esqueci que eu não tenho Aí fica complicado, né Não atira no boss Tá Olha eu atirando Na porta Não atira no boss Não entra atirando no boss Tá, galera Entra Já vem pra cá Ó Espera um pouquinho Agora vem aqui, ó Faz eliminação dele aqui Bem tranquilo Ó Bonito Legal Você viu que bonito Legal A gente foi Olha, galera Agora mata Isso Ihuu Ó Legal Esse aqui Olha lá Matou 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 Está morto Beleza Agora a gente vem aqui, ó Coloca isso aqui de novo Atira nele Até tá esse Bonitinho Manto Daqui, ó Olha, galera Olha que legal Tá Agora o que que eu vou fazer Eu vou tirar mais um pouco De dano dele, ó Daqui a pouco vai sair O assassino dali Então eu vou ficar com uma Arma nova Beleza Já já ele sai O que que eu vou fazer, ó Vou esperar ele gritar Beleza Vou chamar ele aqui Mais um tiro Mais um Ó Ó Beleza Gritou Correu Vai sair o assassino Aqui, ó Pra ficar mais fácil Pra você Eu fiz assim Pra ficar mais fácil Pra você Beleza Que você poderia ter Tentado matar o boss Rápido Entendeu Mas vai que você morre Né, galera Assim é o jeito mais fácil Pra você não passar nervoso Não é não Vamos lá então, ó 3 Cicado Tá Pega Vamos ver como é que tá Aqui o passo agora Mais uma caixa do infinito E o C4 Garantido Isso é bom, hein Mano Ele tá dropando muito ponto Tô com o ponto dobrado Agora que eu lembrei Nessa conta Tô achando estranho Isso, tá Tô achando estranho Essa pontuação Agora que eu lembrei Né, galera Só faltou Vim um bolseiro Vou pegar esse daqui, ó Vamos lá guardar Essas coisas Vou pegar mais armas Né, ó Ó o Akiris Beleza, Akiris E Yuda Me fala Tem como colar passos Celular X6, né Todos os celulares Né, cara Gota Não assusto menino Dark Walter Aceitou A dura vida de ADM Dos grupos Tudo certo, né Olha lá, Walter Não assusto menino Ha, ha Não assusto menino Beleza Fui duas vezes Na amarela E não veio, né Ó o Elder Deixa o like Ó o nome dele Deixa eu colocar Esse daqui É bem feito aí Segundo a caixa Galera Olha aí o material eletrônico Mas eu precisava dele Pra vir aqui, né Galera Colocar esse daqui Beleza Vamos guardar Essas coisas lá Então tem bastante arma Porém se o outro andar Ele é um pouco complicado A roupa tá tranquila Hã? Ah, vou adicionar ele Na live Agora Agora é a hora Faz o seguinte Fecha o jogo E você instala Dá cinco pulos Grita chazã Ele tá ali Joga novamente Ha, ha É que a galera Meu amigo Se tu não achar Fita na floresta vermelha Tu tem um azar E um azar inexplicável, né Um azar realmente Inexplicável Ninguém entende Eu tô com duas Tô com três A cá lá, né Vamos ver Vamos lá Circuito preço De cinco só Tem dois, né O problema é fita Com porta Beleza Olha o gold Terminei o primeiro andar Do bunker Em quatro Cinco Cinco Olha lá Tá o de flash Vou colocar agora Essa aqui E aí, ó Yeah, yeah Alimentação Beleza Ai Muito bom, né Catra Yeah, yeah Agora o quarto andar Muito fácil Né Só usei Metralhadora Do boss Reterminei na pistola Eu só faço Tudo na pá Porque não dá Olha lá Só não faço Só não faço Tudo na pá Porque não dá De certo Agora Vou colocar o modo automático É que eu gosto De usar o modo automático Essa Ah, esse aqui Eu nem vou usar máscara nele Deveria, né Pra isso que ela serve Aí, ó Acabei gastando kit Armas, mas tudo Esse aqui é rápido Fazer eliminação Yeah, yeah Traz ele pra cá Certo Aí Não tenta matar ele Não morre Catra Tava no 1 Tava no 1 Aí você vai ficar perdido Né Catra Tava no 1 Tava no 1 Tava no 1 Colossão Não encheu a vida Né, Catra Agora Aqui Deixa eu Usar o M16 Deixa eu usar o M16 Pra ver Beleza Tem um que ele Ah, o cadáver É pet Usar uma arma Que tem pelo menos Um alcance bom Pra chamar a atenção Deles mais rápido Né Caramba, ela tá parando Mesmo, hein Beleza Cadê, cadê, cadê Assassination Quem que tá ali Atrás dele, velho É o Cuspidor Tá, falei Isso aqui é terrível Esse zumbi Vai, cadra Vai, mata ele Não deixa eu colocar Escuridão Beleza, muito bom Quem é o próximo Outro monteneiro Tá Aí Fiz eliminação Não sou da K Será que ela aguenta Consegue Vai que eu confio Vai, cadra Olha lá Boa Vai, cadra Cadê Glock Glock Yes, tu Assassination Ah Aí Morreu A Tsunation Aqui eu vou colocar Essa K Não, é muito zumbi Cara, deixa eu sacar Pro 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 próximo Gente de vida Ó Eu vou ter que passar Não gosto de ficar passando Por esse tapete É esse daqui Que é aquele Limpa radiação Não tem? Aquela opção Que tem lá A galera Limpa radiação É essa daqui Tá bom? Desativa esse tapete Ou seja Não serve pra nada Acho que essa K Ainda consegue Tá resistindo Ela tomou radiação Mesmo assim Né, cadra Tá chegando, hein Ah Agora vai Ah Falhou mais que tudo Agora Né, cadra Tem hora que vai Mas tem hora que Fala mais que tudo Pra te separar Essas armas aqui Beleza Yes, tu Explosiva Na Glock Aí você tem que Tá Averiguando O zumbi Né, cadra Que nem Esse aqui Esse aqui Esse aqui Eu vou na K Eu vou sem Oh, caramba Ele me viu Eu vou assim mesmo Tá, cadra Porque A K Vai falhar De qualquer jeito Então nesse daqui Pelo menos Eu tento matar O mais rápido possível Vai, vai na K Aí vai ver o meu Colosso Ele enche a vida Tá, cadra Agora vem o motineiro O motineiro já era Que é o próximo Então Será que tá Mais o próximo Ficou sua vez, mano Morreu Já foi Que é o próximo Colosso Ah, não colocou Ah, tem Me atrapalhou, né Ai, morre logo Agora o motineiro Vai colocar escudo Quer ver Morreu 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 Tá morto Vai, cadra Olha lá As portas secretas Que a gente não tem Habilitada Tá, infelizmente Quem sabe Na próxima Na Na próxima invasão Vai, exploda logo aí Vai Não passei Se não Estamos chegando já Eita Não A A Caramba Não, não Deixa eu sair de cima Isso aqui Caramba, velho Fiz uma bagunça Ali, agora Desproporcional, tá Ah, é o radiação Cantando ali Aí, eu espero Isso aqui Isso aí Isso aí Isso aqui Ele Suga A radiação Vai aumentar Mais ainda Se eu ficar passando Por cima Vai, matei ele Não deixa soltar Eu Soltou, caramba E agora Tomara que não venha um de 500 Né, cara De 500 aqui Que é o problema Tá Não, não, não Fica aqui não Olha aí Beleza Caramba, quebrou a arma Aí Coloca isso daqui Já era 19 A radiação começou Hein, galera A radiação agora Tá sinistra Tá sinistra O que que ele vai fazer Coloca a K47 Aqui Nova Pode ser Comer Né, galera Eu já ia colocar no bolseiro Mas eu não tenho bolseiro Né, galera Pronto Já entra rápido Ativa isso Ativa isso Tá, galera Coloca no modo automático Abre o inventário E fica de boa Isso aqui Entendeu Só ficar de boa Cuidando da Pra arma não Não quebrar Beleza A arma tá gastando Então Tá de boa Coloca uma nova Quebrar Eu nem sei como é Que tá lá fora Viu Será que Será que eu vou explodir, galera Rapaz Demorou pra caramba Eu só vi só a K ali Mas tem algo de errado aí Eu vou morrer Né, galera Olha isso, mano Essas duas AK aqui Foi que nem água, mano Duas AK Se gastou Só não posso Caraca Eu só vi só o bar Vai acabar, não? Tá, vamos tirar essas Vamos lá Então passamos aí O bunker inteiro Né, galera Deixa eu colocar O autocura de novo Por isso que eu coloquei O automático Porque se eu ficar Abre o inventário Fecha o inventário Abre o inventário Não Abre o inventário Ali, coloca no automático Ali, ó Ativou os dois painéis Ali Pouca ideia Mas, galera Vamos ver a nossa última caixa Aqui, então Como é que ela ficou É Olha aí, hein Vou fazer a contagem De tudo que a gente conseguiu De tudo que a gente conseguiu Beleza Tá Tá Os materiais eletrônicos Eu vou voltar pra pegar As armas quebradas Tá, galera Mas, deixa eu já levar Essas coisas mais importantes Vai que, sei lá O bunker agora decide É Essa roda da TV Isso aqui também Vai que o bunker agora Decide Tá resetando Quando a gente 10 Sobe, né Já Dark Fazendo bunker Quase igual Ao nível Da primeira conta Pior que é Eu nem lembro Quando foi a primeira vez Foi mais ou menos Essa Tem que ter alguma coisa Eu acho, né Que eu fiz a primeira vez Vou guardar As coisas daqui Primeiro As armas quebradas Eu vou deixar Em outro local Que depois eu venho Pegar só as armas Quebradas Pode ser aqui Não, você não tá quebrada Isso aqui também não, né Por enquanto Eu não vou estar Prestando de arma Urgente Agora na base Então deixa aqui Essa máscara Também Eu vou jogar ali No outro baú Cadê Aí Vem lá Orchires Dark Você tem Uma produção Atrás das câmeras Tem Oficial E aí Dark A Kephir foi troll Geralmente Vem Não Sempre foi assim É intercalado Uma vez Vem na M16 Uma vez Vem na K47 Eu até avisei Na live Que são eventos Do Bunker Alpha Como o evento Do Bunker Alpha Vem na M16 É O Bunker Brava Vai vir a K E quando vem a K No Bunker Alpha Vem M16 Do Bunker Brava A não ser Se eles mudarem Pegar um dia E mudar Pode ser Tá Ó Então vamos pegar O nosso lucro Aqui Tá Nosso lucro Galera Olha aí O lucro Mais engrenagem Dessas armas Quebradas Aí É só Cadê o lucro Lucro Ó Deixei bastante coisa Aqui hein Eu vou entrar Na outra conta Pra gente fazer Lá agora Com modificações Pra ver a diferença Ó É Olha aí O nosso lucro É um lucro Muito bom né Deixa eu organizar Aqui Ó Olha aí Três granadas Tá Duas pílulas Antirradiação Sete polímeros Três baterias De carro Aí pro TKTV Um cilindro Tá Um filtro É Materião explosivo Tá Materião eletrônico Ah Eu lembrei É um filtro Só que vem na caixa Que é na dois Eu tava confundindo Com polímeros Polímeros Vem bastante 14 Viu bom 9 Também viu bom Tá Borrachas Uma roda Do TKTV Muito bom Vambora TKTV 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 TKTV